Você sabia que a maioria das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas? Galera, me dê uma forcinha se inscrevendo! É de graça! Bom dia, eu sou a Gabi e hoje eu vim mostrar pra vocês como é ser perfeita. O lance é ter organização no seu material. Uh, me empresta uma caneta dessa? As cores das canetas precisam estar organizadas em ordem alfabética. Se eu te emprestar, vai ficar desorganizada. Nossa, que frescura! Ah, não é não! Ei, Gabi, quer um Kit Kat? Quero sim, obrigada! Lembre-se, sempre faz a coisa certa, mesmo que isso ferre você, viu? Professora, ela tá colando! É importante lembrar que você tá contribuindo pra uma sociedade melhor! Eu nunca jogo meu lixo numa lixeira normal. Sempre procuro por uma lixeira reciclável pra descartar. Mesmo que eu nunca encontre lixeiras recicláveis no meu bairro. Professora! Professora, eles... Eles pegaram a resposta do trabalho na internet! Eu peguei a pergunta na internet. É... Gabi, o que você tá fazendo? Tô separando os M&Ms por cores. Ah... Enfim, quer ver um filme comigo? É esse aqui, dizem que é muito bom. Ah, mas é claro! Pera, você não baixou isso pirata não, né? Ah, você faz perguntas demais, Gabi! Vem, vamos ver logo! Mas... Ah, dá! Pessoas, aqui vai mais uma história que aconteceu comigo na escola. Como eu disse no meu outro vídeo, eu sempre fui a menina tímida da sala. Muita gente se aproveitava disso pra ficar fazendo bullying. Eu sinceramente não entendo por que as pessoas fazem bullying com as outras. É só pra chamar atenção isso? Então pega aí e coloca uma melancia na cabeça, ué! Mas enfim, tinha uma menina em especial que implicava muito comigo. Na verdade, ela meio que implicava com todo mundo, mas era bem pior comigo porque eu ignorava ela. Então ela ficava puxando meu cabelo, jogando coisas em mim, me chamando de feia, burra, sem amigos. E pra piorar, ainda inventava um monte de mentira sobre mim. Gente, sabia que ela tem piúlio? Só que chegou uma hora que não dava mais. Eu não conseguia prestar atenção na aula porque ela perturbava o tempo todo. O professor não tava nem aí. Aí eu fui até os coordenadores e pedi pra eles me trocarem de turma, já que o sexto ano tinham três turmas separadas, porque tinha aluno demais na escola. Então eu fui pro meu primeiro dia na nova sala. Finalmente eu consegui assistir as aulas em paz. Enquanto isso, a tal menina perguntava por mim na antiga sala, já que ela notou o meu sumiço repentino. Afinal, ela precisava de alguém pra ficar zoando e usando aquilo pra chamar atenção pra si mesma. Ela acabou descobrindo que eu tinha trocado de sala e... Sei lá por quê. Achou aqui um absurdo. Aí ela ficou parada na porta da minha sala esperando eu sair pro intervalo. Por que você trocou de turma? Por quê? Anda, fala logo! Porque eu quis, Jué. Briga, 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 briga. Quem que tá brigando? Aviso tá dado. Aí eu fiquei lá parada pensando. Cara, o que eu fiz de errado? Então eu fiz algo que eu já deveria ter feito. Fui na diretora e contei tudo o que tava acontecendo. Contei desde o começo e também o motivo da troca de sala. A diretora não gostou nem um pouco. Chamou a menina pra conversar com ela e a idiota confirmou tudo. E ainda disse. Ah, mas todo mundo gosta de zoar ela. Ele é um ovo fácil. E foi assim que ela levou uma suspensão. No dia seguinte ela não apareceu, obviamente. Mas eu fiquei sabendo de algo surreal que aconteceu na saída. Na rua, várias meninas se juntaram e encurralaram ela. Eu soube do que você fez hoje. Eu sei, eu tô suspensa por causa disso, né? Tá, mas você não tinha motivo pra bater nela. Tinha sim, ela é estranha. Hoje você faz com ela, amanhã pode ser com a gente. Não, não, que isso. Eu nunca faria isso com vocês. Não, peraí, peraí. Alguns dias se passaram e a menina voltou às aulas. Daí no recreio ela veio falar comigo e me pediu desculpas. Mas ela parecia estar com muita raiva. Como se fosse forçada a fazer aquilo. Eu aceitei as desculpas e desde então ela não falou mais comigo. Aquilo era ótimo, mas bem triste que toda essa confusão tenha sido necessária só pra que eu tivesse um pouco de paz. Mas enfim. Eu sempre fui considerada a menina tímida da sala. Aquela que era considerada nerd, que só sabe ver anime e jogar videogame. E eu gostava do meu estilo. Afinal, era feliz assim. Até que um dia resolvi fazer uma festa de aniversário. Eu tava tão animada pra fazer a festa que chamei todo mundo da minha sala. E adivinha? Minha sala toda confirmou que iria. Eram mais ou menos umas 40 pessoas. Aquilo me deixou inspirada. Cheguei em casa dizendo pra minha mãe que era pra triplicar a comida e os doces da festa. Até convenci ela a contratar um DJ. Fiquei horas fazendo enfeites, enchendo vários balões, decorando tudo e comprei uma roupa especialmente pra usar no dia. Tudo tão organizado, decorado, perfeito. Finalmente o dia chegou. Eu me maquiei, coloquei a roupa e arrumei tudo. E aí o DJ chegou. Ele tinha trazido aqueles lasers coloridos e aquela fumaça, sabe? A garagem da minha casa parecia uma balada louca dos anos 80, só que com músicas atuais. Tinha uma mesa gigante, cheia de salgados e doces. E um bolo de dois andares com a melhor aparência do mundo. Era pra ser a melhor festa da minha vida. É... A festa tava marcada pra começar às 6 da tarde. Daí eu sentei e esperei o pessoal chegar. Passou um tempo e deu 7 horas. O DJ continuava no ritmo insano de Las Vegas, embora não tivesse ninguém ali. Mais uma hora se passou e... Nada. Ok, sem pânico. Eles devem estar com dificuldade pra achar minha casa. Só isso. Daí eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo. Ninguém respondia. Era como se o apocalipse estivesse acontecendo lá fora e eu não tava ouvindo por causa do ritmo insano de Las Vegas. Do DJ. Até que eu ouvi uma chamada de esperança. Uma menina da minha sala apareceu. Metilde, você veio. É, eu moro aqui perto, lembra? Pode ficar à vontade. Tem salgadinho, doce, bolo. Ah, cadê todo mundo? Não chegaram ainda. Como não, Jair? Era pra ter gente aqui. É... Bem... Quer refrigerante? Não, não. É só pra ser pra dar uma olhada. Já vou indo. Mas já? Você não vai ficar nem um pouco. Ah, eu já fiquei o suficiente. Acredite. Tchau. Embora a festa estivesse muito louca no ritmo do Tuts Tuts, minha trilha sonora interna era outra. Não liga, vai sobrar mais doce pra gente. Assim disse minha irmã pra me consolar. É, pessoal. Ninguém apareceu. Eu tive que comer tudo e sobrou muito salgadinho. Tivemos que dar quase tudo pro DJ. Uhul, melhor festa! Cara, eu acho que eu nunca fiquei tão triste na minha vida. Era pra ser o melhor dia e, num passe de mágica, se tornou pior. E não acabou por aí. Quando as aulas voltaram, todo mundo da minha sala só falava de mim. Ei, é verdade que a sua festa tava vazia? Óbvio, né? Quem ia querer ir na festa da Esquisita? Por fim foi isso. Não teve um final muito feliz. Mas bem, serviu de lição pra entender quem realmente é nosso amigo. Hoje, eu tenho amigos de verdade que sempre estão comigo. São poucos, mas são verdadeiros. Cara, nesse semestre, as aulas vão ser presenciais. Não só as aulas, mas as propas. Propas! E tipo assim, eu não sei nada! Mano, não tem como usar o Braille! E agora? E agora? Eu só sento e choro em posição fetal. Mas pra tudo na vida tem um jeito. Preciso pensar num plano infalível. Então, eu resolvi usar a minha incrível inteligência superior e o meu QI de mais 300 para armar uma incrível tática. Observe. Professora, posso fazer a prova em casa? Não.